Amigo de Jornal de Mensão, muito boa tarde para você que nos vê. Nós estamos na escola Pravaler, escola técnica, na área da saúde, aqui em Tramandaí, aliás, uma das melhores escolas de todo o litoral. E a Pravaler tem aí vários cursos, várias apresentações, muita gente estudando por aqui, muita gente se formando por aqui e levando o que todo mundo vem buscar, o canudo. É, o diploma, aquela carteirinha que você realmente passa em um ano, dois anos estudando para você pegar aquela carteira de profissional da área da saúde. Ivanilson, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Viemos hoje, então, mais uma vez falar um pouquinho da Pravaler e trazer uma oferta agora, uma oferta relâmpago de última hora do curso Técnico e Radiologia, aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, vocês aqui são vários cursos, dentre eles, Radiologia, né? Porque o curso, o carro-chefe da casa é o técnico em enfermagem, né? Mas o curso de Radiologia é uma expansão muito grande no litoral. O que nós temos? Hoje a gente está com várias turmas, então, 13 turmas ao total do curso Técnico em Enfermagem, né? Que é o nosso carro-chefe aqui da Escola Pravaler, que te tramando aí. Temos o técnico em Radiologia, que vai iniciar as aulas agora na segunda-feira, que vai ser... a gente vai ter uma turma de segunda a sexta. E a outra turma nos sábados, que irá iniciar no dia 28 agora de setembro. Além disso, a gente tem o EJA também, que está com uma turma nas segundas-feiras, né? A gente teve uma turma que acabou agora e outra que está iniciando, né? O EJA. Temos as especializações técnicas também, urgência e emergência, instrumentação cirúrgica. A gente tem aqui na escola, a gente tem um grupo de urgência e emergência que vai para estágio agora, um grupo também de instrumentação cirúrgica que vai entrar para estágio, né? Além disso, a gente tem outros cursos profissionalizantes, capacitações, treinamentos. Esse final de semana agora a gente tem o curso de punção e coleta, que vai acontecer no domingo pela manhã aqui na escola. Esse domingo pela manhã a gente vai estar com a escola aberta. Coleta que você fala para aquele profissional que trabalha em laboratório, pessoal em hospital, posto que aprende a coletar o sangue da pessoa, é isso? Isso, isso. Esse curso é destinado então para aquele profissional, né? Para aquela pessoa que quer ser um profissional, então, trabalhar em um laboratório, né? Até mesmo já profissional que já trabalha, já atua na área da saúde, quer se especializar mais, né? Que não está muito bem na prática, então vem para cá, a gente passa teoria e passa prática no domingo, né? É coleta e é punção, vai ser domingo agora pela manhã. Quase todo técnico que trabalha tem que coletar alguma coisa, trabalha nessa área. Isso, isso. A função, então, do técnico, uma das funções é coletar e puncionar, né? O paciente. E muitas vezes o profissional, ele se forma e ele não tem muita prática. Então, a gente tem o curso aqui na escola, onde ele vem para cá, onde ele tem uma teoria, né? Que ele vai conhecer o material e vai fazer a prática também aqui no nosso laboratório. Voltando à radiologia, como é que funciona nessa promoção? Nós temos esse final de semana, né? Começa as aulas segunda-feira. Isso, a gente está com uma promoção aí, né? A gente está com as últimas vagas nas turmas de radiologia, tanto durante a semana quanto no sábado. Então, amanhã, sábado e domingo pela manhã, os últimos cinco aí, né? Os que realizarem a matrícula, eles não vão estar pagando nada da matrícula e ainda vão estar ganhando jaleco e o crachá de brinde da escola. Bom, automaticamente todo aluno deveria entrar, pagar matrícula, tem o crachá e tem o jaleco. Isso é totalmente gratuito para essa promoção de cinco alunos que vão escrever até domingo, é isso? Isso mesmo. Hoje, anterior a este momento agora, a este horário, a gente estava cobrando 99,90 a matrícula do curso técnico em radiologia, onde o aluno recebe o jaleco e o crachá, mas agora, a partir desse horário, então, que a gente está no ar aí, os próximos cinco aí que realizarem a matrícula, eles não vão estar pagando nada de matrícula e ainda vão estar recebendo o seu crachá e o seu jaleco do curso. Então, é uma bolsa aí, gratuitamente, de não pagar a matrícula, ganha o crachá e ganha o jaleco. Olha, já dá um desconto legal, quase cem reais, né? Isso, 99,90 a gente está cobrando. Isso é bom, já dá para comprar o churrasco no final de semana, mas o pessoal tem que escrever amanhã, sexta-feira, hoje à tarde ainda, ou até sábado e domingo. Nosso telefone? É o 993699315, esse é o nosso WhatsApp aqui da Pravaler, temos o 2145 1308, que é o nosso fixo, pode também estar ligando para cá. Bom, para todo profissional, para quem quer fazer o curso, seja quem for, está aberta ainda as matrículas para mais uma turminha, aliás, completar a turma, né? Completar para esses cinco aí. Isso, as últimas vagas. Lembrando também que semana que vem nós vamos iniciar o curso Sala de Vacina, então para quem deseja aí, o técnico de enfermagem que deseja trabalhar em sala de vacina, nós temos o curso aqui na escola, já há algum tempo, e na próxima semana a gente vai abrir uma nova turma. Então vai ser à noite, duas vezes na semana, que vai ter início agora na semana que vem. Tu vê, eu estava conversando com o pessoal de Cidreira, lá de Pinhal, aí as gurias estavam dizendo, duas, vamos ter que fazer o curso técnico, aí falaram na Pravaler sem a gente comentar nada. Bueno, qual o telefone da Pravaler? Pediram lá daquela praia. Isso, hoje a gente tem alunos então de todo o litoral, né? Hoje a gente considera a nossa escola uma das maiores aqui do litoral, né? Na área da saúde, por quê? Além da gente ter o curso técnico em enfermagem, o técnico em radiologia, nós temos também o EJA Ensino Médio, né? Quem não tem o Ensino Médio, vem pra cá, faz o Ensino Médio e depois faz um técnico. No decorrer desse tempo, ele pode então também fazer cursos de aperfeiçoamento, né? Capacitações, que a gente tem vários, a gente tem mais de dez aqui na escola, e depois quando se formar, pode estar fazendo uma especialização técnica também, né? Que a gente tem... Aproveita e reaproveita. Isso, a gente tem instrumentação cirúrgica e urgência e emergência. Agora nós temos então nove turminhas, né? Que estão em campo de estágio. Dia quinze de março, a nossa primeira formatura do curso técnico em enfermagem, aonde vai se formar mais de sessenta alunos, essas primeiras turmas. Vejam só, né? Os pessoal estagiana em UPAs, em hospitais. Isso, hoje a gente tem grupos então de alunos estagiando no Hospital de Osório, na UPA aqui de Tramandaí, na Policlínica do Imbé, em Residencial Geriátrico, né? E temos também grupos que vai iniciar aí no posto de saúde também aqui do município de Tramandaí. Olha, vejam só. Então, escola pra valer em Tramandaí, aqui na Vergueiros? Na Vergueiros 341, na Rua do Fórum, bem quase em frente ao CAPES, Zona Nova. Os dois telefones? É o 993699315, esse é o nosso WhatsApp, o 21451308 é o nosso fixo, e tem também as redes sociais, né, que pode estar chamando por lá e o pessoal vai estar respondendo. Isso é muito bom. Bom, quem não tem ainda uma profissão na vida, venha pra escola pra valer. Você, como o Vanessa falou, são diversos cursos, né? São cursos garantidos, profissões garantidas, porque qual é o local que não tem hospital, uma área de saúde, que não precisa de pessoas pra trabalhar assim? Precisa. E a gente tem que capacitar melhor, a gente tem que trabalhar melhor. Mesmo você sendo formado, se formou agora, em algum local, alguma cidade, veio pra cá, passa na Pravaler. Faz um cursinho melhor, você vai se sentir bem melhor. Isso mesmo, a nossa escola é totalmente credenciada pelo Conselho Estadual de Educação, os nossos cursos técnicos também, especializações técnicas, EJA, são todos também credenciados pelo Conselho. Nosso, eu sou responsável técnico, né, sou enfermeiro, sou responsável técnico pela escola, então nossa escola também é credenciada no Corém, aqui do Rio Grande do Sul, então tudo certinho, tudo direitinho, né, agora o curso também de Radiologia vai ser credenciado também, né, já foi credenciado pelo Conselho Estadual de Educação, e agora estamos já com a RT, né, que é a professora Thaís, né, nós vamos já encaminhar a documentação aí para o Conselho de Radiologia também, para ficar tudo credenciado, tudo certinho. Gente, é uma escola muito bonita, tem todo o equipamento, você entra por aqui onde que nós estamos, já tem recepção, o pessoal atende você bem, nós temos várias salas de aula, várias, tá, nós temos um laboratório, que é um dos melhores, né, Vanessa? Isso mesmo, eu sempre comento, né, eu me formei na Ubra de Gravataí, né, e lá na universidade a gente não tinha tanto material como hoje a gente tem aqui na Escola Pra Valer, né, temos um laboratório, então, cheio de materiais, né, bonecos, né, para o pessoal realizar as práticas, então quero convidar o pessoal, né, vem para cá, vem conhecer a nossa escola, Escola Pra Valer, ela fica na Vergueiros 341, aqui na Rua do Fórum, entra, manda aí. Escola Pra Valer. Outra coisa, tem o andar de cima, você sobe escadaria tudo, tem as salas de aula lá de cima, tem as salas de aula aqui de baixo, tem o refeitório, olha, é muito bom aqui dentro, realmente, você tem que vir, bater na porta, olhar, conhecer, para você ver aonde você está estudando. Telefone? 993-699-315, esse é o nosso WhatsApp, lembrando também que agora estamos completando, né, a nossa climatização nas salas de aula, todas as salas de aula vão ter ar-condicionado, né, então, isso é muito bom, né, para o aluno, agora chegando o verão aí, né, calor, estamos com todas as salas, então, com ar-condicionado aí, esperando os alunos também. Bom, aqui nós temos turno da manhã, tarde e noite, né? Isso, a gente tem turmas manhã, tarde, noite, sábados, e este final de semana, agora, vamos ter curso no domingo também. Aqui não fecha, coisa que anda. Tem um telefone fixo para você ligar para cá. Tem o, é o 2145-1308. 2145-308, 2145-308. Escola Pravaler, escola técnica na área de saúde, é melhor do literal. Vem para cá conhecer. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Bueno. Quero frisar também, né, que a Escola Pravaler, ela tem um certo convênio com o residencial geriátrico Viver Melhor, né, que é aqui em Tramandaim, que é o meu residencial, né, também. Então, os alunos daqui, eles realizam, né, a teoria aqui, práticas aqui na escola, e também estão realizando umas práticas lá no residencial, que fica aqui próximo. Isso é bom. Aliás, semana que vem, a gente vai para lá. mostrar aquele cafezinho gostoso, onde os idosos vivem, passe seus dias passando bem, porque o nome já diz tudo, né, Viver Melhor, né, perto do mar, na Avenida, ou uma quadra do Hospital de Tramandaim. Vale a pena, gente. Obrigado. Obrigado, Bueno. Obrigado a todos, né, estamos esperando, então, aí, para realizar as últimas matrículas aí do técnico em radiologia. 2145-1308. Liga para cá, fala, tem três dias de promoção. Os primeiros cinco, né, para terminar, essa equipe de radiologia não vão pagar matrícula do curso, vão ganhar o jaleco, né, da radiologia e mais o crachá. Vale a pena. Vem, liga para cá. Tchau, tchau. Tchau.